A Deus Entrego O tempo inteiro carente da sua mão Já tentei navegar sem ele Mas no primeiro vento perdi a direção Então parei pra pensar, refletir E cheguei a uma conclusão Quando o homem se desvia dele É só pra sofrer e encontrar confusão Eu tenho a marca, tenho o segredo Foi Deus quem me deu e guardou a sanção Eu quero ter esperança e fé Confiar só nele como fez Abraão Se é no Isaac que está, meu amor Eu entrego, toma, meu sacrifício, Senhor Eu vou passando na prova, dando glória a Deus A minha força renova, guia os passos meus É um caminho seguro Pois o meu futuro está em suas mãos Se Deus é o meu rumo, a minha direção Conhece o profundo do meu coração Exalte ao Criador Canta ao Senhor Uma nova canção Quando o homem se desvia dele É só pra sofrer e encontrar confusão Eu tenho a marca, tenho o segredo Foi Deus quem me deu e guardou a sanção Eu quero ter esperança e fé Confiar só nele como fez Abraão Se é no Isaac que está, meu amor Eu entrego, toma, meu sacrifício, Senhor Eu vou passando na prova, dando glória a Deus A minha força renova, guia os passos meus É um caminho seguro Pois o meu futuro está em suas mãos Se Deus é o meu rumo, a minha direção Conhece o profundo do meu coração Exalte ao Criador Canta ao Senhor Uma nova canção Eu vou passando na prova, dando glória a Deus A minha força renova, guia os passos meus É um caminho seguro Pois o meu futuro está em suas mãos Sim, Deus é o meu rumo, a minha direção Conhece o profundo do meu coração Exalte ao Criador Canta ao Senhor Uma nova canção 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 Uma nova canção